Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Alpes Bernesses. Saco frio, velho. Podia dar uma esquentada aqui, né, no ambiente. Imagina um vulcão na neve. É isso que nós vamos fazer hoje, cara. Abri o jogo e tinha um prêmio me esperando. Dá uma ligada. Olha isso. Que nave, velho. E aí, curiosidade, aqui é o Speed. Tirei esse vídeo, galera, trazendo para vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 7 aqui no canal. Os que estão pilotando no volante. Logitech G29. E hoje de Aston Martin Vulcan. Então, fica ligado. Eu acho que foi a intro mais rápida da história do canal. Porque vocês já sabem a pista. Estamos nos Alpes Bernesses. É o Vulcan. Eu já andei de Vulcan. Eu acho que foi no Forza Horizon. No 3, eu acho. Acho que no 4, não. E... Eu ganhei ele, galera. Como premiação de alguma corrida, abri o jogo e tinha ali o prêmio. Vulcan. Por que não trazer, não é? Vamos ver aqui o bicho. Eu não lembro qual é a classe que ele está. Eu lembro que é 899. Não lembro a letra que é. R? 899? Deve ser. Agora a gente olha ali. Espetacular, velho. Espera aí. Não sei se eu consigo chegar perto. Deixa eu ver aqui. Está difícil, velho. Não consigo nem chegar perto do meu carro, meu. Os bancos da Recaro. É. Não dá para enxergar muito bem. A iluminação aqui nos Alpes Bernesses, como é... Neve. Muito cinza. Então, a iluminação não é das melhores, né? Isso que vocês devem estar enxergando melhor do que eu, porque normalmente eu dou uma clareada no vídeo. Algumas pistas, elas, ao natural, são mais escuras, né? Aqui ele abre ali a tampa. A gente consegue ver a suspensão. Vamos voltar aqui. Os detalhes da corrida, galera. 5 km, 840 m cada volta, né? Quase 6 km por volta. 3 voltas. Configurações. Dificuldade de gravatar profissional. Isso aqui eu nem mexo. Controle de tração e controle de estabilidade. Não. Controle de tração ligado. Estabilidade desligado. E ABS ligado, que são coisas que, obviamente, o Vulcan tem. Vamos ver a classe direitinho. Classe R. Eu nunca lembro a letra. Caramba, vou largar em 15º. Estou ferrado. Olha os adversários, galera. Só os conhecidos da gente. Huayra, McLaren P1, Ferrari 599XX. Todos os carros que eu já trouxe aí. GTA, Hispano. O que mais que tem? Lamborghini, 6º. Os elementos. Aguira. Aguira. Ou Agira. Que volta ao menu principal? Nada, fio. Já vimos a configuração toda da corrida. Já vimos o grid. Já vimos a classe. Já vimos tudo. 3 voltas. Vambora. Cargar o mouse lá. Preparar aqui. É uma nave, né, meu? Vamos pra dentro. Vamos fazer uma pilotagem bem tranquila, galera. Eu tiro essa pista. Adoro essa pista. Uou. Insistir em fazer ela em terceira ali. Ainda perdeu uma posição, cara. Além de largar em 15º. Vai vir até o mesmo sexto. Bora. Vamos papar eles. Nossa, eles dão uma segurada aqui, ó. Nossa, eles dão uma segurada boa a lomba acima, hein? Ficam ocupando a pista toda. Ei. Que negócio. Sai pra lá, rapaz. Ô, rapaz. Sai pra lá. Opa. Ah, vocês estão... Ah, vocês estão... Vocês estão de reuniãozinha pra bater em mim, meu. Fica que nem aquelas tiazinhas conversando com a porta do elevador aberta. Não libera o elevador, saca? Sai pra lá, meu. Ai, lembrando que se tu gosta de espitão, clica no dedão. Não tinha dito ainda, né? Like no vídeo. Vai ser difícil a gente chegar no top 3 hoje. Like no vídeo. Te inscreve no canal se tu ainda for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho. Pra ativar as notificações de vídeos novos. Vambora. Vamos ver o que a gente consegue fazer com o Vulcano. Opa, alguém foi lá fora, hein? Ô, Batinho. Nossa, cara. Eu juro que foi aquele guardrail que veio pra cima de mim. A frente dele escapuleu, velho. Nossa, agora tracionou bonitamente. Ó, 300, velho. Mano, tem que nessa subida aqui eles dão uma segurada, ó. Um ponto bom de ultrapassagem pra gente. E aqui no túnel também, meu. Primeira... Uou, 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 uou. Ai! Droga! Esses guardrails, eles querem vir pra cima de mim, meu. Eu juro que são eles que tão vendo. Uou! Tá escapando. É uma nave esse carro. Uou! Ah, errei aqui. Nossa, se eu... Eu acho que se eu saísse grudado neles... Eu não sei se conseguia papar mais um ou dois nessa volta, hein. Essa parte aqui eu faço melhor que ele. Aí, ó. Ó o Pagani como bobeou. Nossa, se eu ultrapassei o cara, o cara não me viu, velho. Isso eu não... É. O cara não ultrapassou de volta. Tomou o X! Tomou o X! Bora! Não, não tomou não. Nossa, que acelera isso aí, velho. Isso aí vai tracionado aqui. Vamos ver se a gente consegue. Aquilar em P1 ali. O cara tem que passar mais uns dois ou três pra gente conseguir um... Um champanhezinho, velho. Cara, que corrida frenente. Ah, eu dei uma chamada no freio. Mas deu, 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 deu. Tocionei melhor até. Não, não me empurra. Eu vou te passar ali na subida que eu sei. Aí, ó. Boa, consegui. Agora eu passei. Dois dias depois. Deixa eu ver se a gente passar aqui. A gente vai pra quinto, quarto. Ai, não vai dar, velho. Não vai ter champanhe, meu. Boa. Vai ser o acerto melhor aqui agora. Desculpa pra mais um ou dois ali. Ai, meu. Escapulento. Aqui, ó. Vou fazer com o pé embaixo aqui, ó. Ai, a P1 fez bem. Ai, eu tinha... Olha o que eu quis passar, velho. Olha o que eu quis passar, P1. Droga. Eu consegui um quinto. Afi. Eu achei que tava lá fora. Eu vejo que vem esse metão pro quinto colocado, velho. Quinto lugar. Véi, que corrida foi essa? De décimo quinto pra quinto. Com os caras fechando a minha frente. Vamos colocar ali um replayzinho, ó. Ficou o Lycan em primeiro. Um Venom em segunda. Maquilar em cena em terceiro. Um Huayra em quarto. Conseguimos pegar o quinto lugar. Ali, ó. Classe 900. 899. 2 900 e 2 899. Mas eles largaram muito na frente, né? O nosso maior problema não foi a classe do carro, nem a potência do carro. Isso, obviamente, não faltou no VUCA. O que nos faltou foi uma posição um pouquinho melhor no grid. Saindo de décimo quinto. E aquela parte do túnel ali, os caras fechando e... Rola essa panelinha entre os... Os Drive Atars, eu já falei isso. Quanto antes tu conseguir ir pra frente, mais chances tu tem de ganhar. Quanto mais tu sai de trás e demora pra ir pra frente, os primeiros abrem. Pode voltar no vídeo, tu vai ver que no mapa os primeiros já estavam bem lá na frente. Ganhar era praticamente... Era impossível ganhar. Então isso acontece desde o primeiro Forza, que eu me dediquei mais, que foi o 5, né? Depois disso no 6, agora no 7. Mas foi uma corrida bacana, cara. Foi uma corrida frenética. Uma nave. Fizemos... Esquentamos os Alpes Bernesses. Um vulcão na neve. O Aston Martin Vulcan. De décimo quinto pra quinto. Olha o trânsito que a gente pegou, cara. Olha ali, velho. Vamos ver, vamos ver. Era muito carro. Dei um chega pra lá. Não agira, não agira. O Aguera. Me puxou pra cá, pra lá. Espetacular. Cruzado, espero que vocês tenham curtido a escolha da pista, o carro. Continuem pedindo, continuem comentando aí do Forza Motorsport 7, que eu vou trazer mais sim. É sempre muito legal pilotar e conversar e narrar pra vocês. Ainda mais trazendo um Vulcan desses nessa pista que eu curto tanto. Olha só, velho. Ah, era o GTA Hispano ali, me segurou também. Ah, que corrida louca. Deixa teu like no vídeo, se é que tu não deixou até agora. Gosta do Espetão? Clica no dedão. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal Espetacular que nas redes sociais tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Vem que vem, Espetão. Do Vulcão. Que nave, velho. Nave.